Você sonha em virar cidadão canadense e quer saber tudo o que você precisa fazer pra alcançar o seu objetivo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar a minha trajetória pra conseguir essa belezura aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu não sou consultora de migração. Eu conheço o processo que eu fiz tudo por conta própria, mas eu posso te ajudar a realizar o seu sonho de ver no Canadá de outra forma. Porque eu sou professora especialista em IELTS e Duolingo English Test. E já ajudei mais de 4 mil alunos a realizarem o seu sonho de morar fora. Então se você precisa se preparar pro IELTS ou pro Duolingo English Test, fale comigo. O primeiro passo para se tornar cidadão canadense é ter a residência permanente. E você pode conseguir isso de duas formas. A primeira é fazendo a sua candidatura ainda aqui no Brasil. Se você tem os pré-requisitos necessários pra aplicar para um programa de migração, você pode fazer isso ainda do Brasil como eu fiz. Todo o meu processo de residência permanente foi feito por nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, eu e o meu marido. Nós não contratamos ninguém pra fazer pra gente. E nós já chegamos no Canadá com a nossa residência permanente. Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade com burocracia e não consegue se organizar pra isso, você pode também falar com o curso todo de migração. E eu recomendo o Rafael do site Imigrar para o Canadá. Ele já ajudou diversos alunos meus a entenderem como eles poderiam se encaixar em um programa de migração. A segunda forma de conseguir a residência permanente, caso você não tenha os pré-requisitos necessários pra aplicar pra um programa de migração, é indo pro Canadá fazer um college, um mestrado, que aí você vai conseguir pontos suficientes juntando com experiência de trabalho também pra poder aplicar pra residência permanente. Uma vez que você virou residente permanente, vem a condição número dois. Ter vivido no Canadá como residente permanente durante 1.095 dias. Se você foi pro Canadá primeiro como estudante, a regra é um pouquinho diferente. Cada dois dias seus como estudante equivalem a um dia pra sua cidadania. Sendo que você pode acumular no máximo 365 dias como estudante pra atingir os 1.095 dias. Mas lembre-se que você deve excluir os dias que você ficou fora do Canadá. Então se você fez uma viagem, visitou a família, você deve excluir esses dias. Mas não é tão simples assim. Fica aqui comigo que no final do vídeo eu vou te ensinar a calcular direitinho os seus dias pra cidadania. Condição número três. Ter declarado imposto de renda no Canadá. Se você trabalhou, seja como self-employed, como autônomo, ou como funcionário de alguma empresa, você precisa declarar imposto de renda. Isso é super sério no Canadá. E eles conseguem saber direitinho se você ganhou dinheiro dentro do país ou não. Então você precisa fazer isso direitinho pra que você não tenha problemas. Condição número quatro. Você precisa comprovar proficiência em inglês. Só que tem uma coisa interessante. Você pode usar o certificado que você utilizou para aplicar pra residência permanente no processo de cidadania. Então você não precisa fazer outro exame. E além disso, a nota que é exigida é bem baixo. É CLB4. Se você também não sabe o que é CLB, tem um vídeo meu aqui no canal explicando isso. Então, se você é residente permanente, viveu como residente permanente 1095 dias no Canadá, tem um exame de proficiência e declarou imposto de renda, você está apto a virar cidadão canadense. Então agora é hora de fazer o quê? Preparar a papelada. E agora o que você precisa fazer então? Primeiro, tirar uma foto pra anexar ao seu processo. Essa foto precisa ser carimbada e datada. Então, eu, por exemplo, fui até a Costco tirar a minha foto e lá eu pedi pra que eles carimbassem e datassem a minha foto. Sem isso, a sua foto não será aceita. E daí você preenche toda uma papelada informando sobre os seus dias fora do Canadá, os seus dias vivendo no Canadá. Com todos os seus dados, o que você faz no Canadá, onde você mora. Eu fiz todo o meu processo em papel, mas hoje em dia eu já sei que você pode também fazer isso online. E o principal, pagar a taxa de cidadania, que é bem salgadinha. Hoje, novembro de 2023, essa taxa está custando 630 dólares para maiores de 18 anos e 100 dólares para menores de 18 anos. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas é barato, é um preço que eu pagaria com certeza pra virar cidadão canadense. Mas você precisa lembrar que muitas famílias que estão no Canadá são famílias com 3, 4 filhos. Então, essa despesa acaba realmente impactando no orçamento. Eu recomendo que você faça uma poupança e se planeje para este momento, pra que isso não te atrapalhe. Eu conheço muitos brasileiros que não dão entrada na cidadania, porque não tem dinheiro pra pagar pra família toda. A propósito, eu esqueci de dizer, você precisa também enviar antecedentes criminais junto com a sua papelada, porque eles vão checar tudo isso, saber se você é uma pessoa decente, uma pessoa de bem, porque só assim eles vão te conceder a cidadania canadense. Mas não para por aí, tem mais duas condições pra você virar cidadão canadense. E a sexta condição que você precisa atingir pra virar cidadão canadense é passar em um teste escrito de conhecimentos gerais sobre o Canadá. Muita gente pensa assim, ah, esse teste é ridículo, mas não é bem assim, gente. O teste, ele pega em detalhes bem pequenos, como datas, nomes. Eu estudei bastante pro teste. O governo vai te fornecer uma postila com as informações, com o tipo de conteúdo que costuma cair nesse exame. E você também tem sites nos quais você pode fazer simulados, como por exemplo, o site da Richmond Library, que tem um simulado com 100 questões. Eu estudei muito por ele e deu super certo. Eu consegui acertar 19 questões de 20. Mas eu garanto pra vocês que precisa estudar. Eu já conheci pessoas que reprovaram nesse exame e tiveram que fazer novamente. Graças a tudo, você sempre tem mais duas chances. Mas é melhor não arriscar estudar e passar nesse exame já de primeira. Desde a pandemia, esse teste tem sido feito online. Antigamente, ele era presencial. Então agora você pode fazer de casa, né? Mas tem toda aquela coisa de tá filmando o que você tá fazendo pra ver se você não tá, né, olhando em volta. E você precisa acertar um mínimo de 15 questões. 15 questões de 20 pra passar nesse teste. Então, realmente não é fácil. Estude. Ufa! Passei no teste. Vem aí a sétima condição. Que é participar da cerimônia de cidadania canadense. Que é conhecida como Oath of Citizenship. Antigamente, essa cerimônia era feita presencialmente com toda uma pompa. Com o juiz presente, as mulheres iam lindíssimas, maquiadas, penteadas de vestido vermelho. Os homens de terno. Mas hoje, a cerimônia também é feita online, através do Zoom. Então, você precisa aguardar depois que você passar no seu exame de conhecimentos gerais pra ser chamado pra essa cerimônia. E um detalhe importantíssimo. Você precisa estar em solo canadense pra participar dessa cerimônia. Se você estiver, por exemplo, viajando e receber o chamado pra participar da cerimônia de cidadania, você precisa voltar pro Canadá. Na verdade, eles dão três chances pra você. Então, eles vão fazer a primeira chamada. Se você, por exemplo, estiver no Brasil, visitando a sua família e não quiser voltar pro Canadá, você tem o direito de remarcar a sua cerimônia de cidadania. Caso alguma coisa aconteça e você não possa participar mais uma vez, você tem direito a mais uma remarcação. Depois dessa remarcação, você precisa estar presente. Caso contrário, você vai ter que iniciar o processo novamente. E eu acredito que isso é algo que a gente não quer que aconteça, mas eu conheço muita gente que foi chamada exatamente quando tava fazendo alguma viagem. E eles marcam a cerimônia assim, de uma semana pra outra. Eles não te avisam com uma antecedência muito grande. Então, isso pode acontecer. Não se desespere caso eles te chamem e você não esteja no Canadá. Você tem direito a fazer essa remarcação. E a cerimônia é marcada através de um e-mail. Só pra vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo na sexta-feira que a minha cerimônia seria na quinta seguinte. E, Soraya, como que eu faço a conta pra saber que eu passei 1.095 dias no Canadá? Bem, antes de migrar pro Canadá, o meu marido já havia feito uma planilha que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra compartilhar com vocês. Então, se você quiser ter acesso à planilha, é só entrar no link e baixar. Porque a gente tava muito ansioso pra fazer diversas viagens para os Estados Unidos. Cada dia que você passa inteiramente fora do Canadá, deve ser descontado da sua conta dos 1.095 dias. Então, se você passou 6 dias cheios nos Estados Unidos, você vai ter que excluir esses 6 dias da sua conta. O dia em que você saiu do Canadá para ir para os Estados Unidos e voltou dos Estados Unidos para o Canadá, contam como dias em solo canadense. Porque, afinal, naquele dia você estava com seus pezinhos ali no Canadá. Então, vamos supor que você foi e voltou para os Estados Unidos no mesmo dia. Isso não vai entrar na conta. Lembrando que o dia em que você vai e volta para o Canadá, contam como dias em solo canadense. Você só vai te dar da conta, realmente, os dias em que você passou 24 horas fora do Canadá. E é muito importante que você faça esse controle dos dias em que você ficou internamente fora do Canadá. Porque, muitas vezes, você volta para o Canadá e eles não carimbam o teu passaporte. Então, muita gente conta, né, em olhar o passaporte depois para calcular os dias. Isso não dá certo. Então, é melhor que você tenha essa planilha, faça o seu controle direitinho. Gente, no dia em que eu fiz 1095 dias, nós aplicamos para a nossa cidadania. Até porque tem uma vantagem enorme para nós brasileiros. Que, com o passaporte canadense, a gente não precisa mais de visto americano. Então, você pode entrar nos Estados Unidos e sair livremente apresentando apenas o seu passaporte canadense. E, como vocês sabem, o visto americano é sempre bem carinho e bem chato de tirar. Então, a gente não queria mais ficar tendo esse trabalho. Eu, inclusive, perdi um show nos Estados Unidos porque eu estava aguardando o meu passaporte canadense. E não renovei o meu visto por causa da pandemia. Acabou tendo um atraso bem grande e eu me lasquei. Não fui ao show da Lannis Morissette que eu tanto queria. E, antes de me despedir, eu gostaria de dizer que aqui no canal também há dois vídeos muito interessantes relacionados a esse tema. Um primeiro é sobre o passaporte canadense à novela que é para tirar o passaporte no Canadá. Você nunca mais vai achar que o Brasil é burocrático depois que eu te contar tudo o que você precisa fazer para tirar o passaporte canadense. E também um visto sobre os benefícios de ser cidadão canadense. Qual a diferença entre CPR e ser cidadão. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido o que você precisa fazer para virar cidadão canadense. E se você tem esse sonho de migrar para o Canadá, conte comigo. Eu posso te ajudar com a sua preparação para o IELTS, para o Duolingo English Test. Não é impossível. Eu consegui. Mais de 4 mil alunos meus conseguiram. E você também vai conseguir se você fizer tudo certinho. See you next video! See you next video!